Amigos, estamos num momento excelente, conseguimos o Messi 99, o Neymar tá na minha cabeça. Ô Neymar, você, 99, tá na minha cabeça. Mas a gente conseguiu o Messi 99, o CR7 99, e estou com a tática que vocês pediram pra escolher pra conseguir o Neymar 99. E bom, parece que até deu certo, que apareceu de cara, mas 89, a gente quer 99. Então vamos juntos, já deixa o likezinho, e ó, já temos aqui o Ful Krug, o atacante alemão brabo. E pra ponta direita, Best 98, interessante, interessante, por enquanto o ataque. E na esquerda, na esquerda sempre, né, mais ou menos, não foi bom, não é aquilo que a gente quer. Mas pra primeira, opa, Ramires 96, esse Ramires é brabo, já joguei com ele, hein. O Casemiro tem uma cartinha nova, então eu não vou escolher ela, essa aqui no caso, vamos tentar a nova dele. Vou pegar esse jogador aqui, vamos lá, meio campo central. Então já temos dois Futs, isso é um bom sinal, ou não, não sei, espero que seja um bom sinal. Eu sei que a zaga está fraca, tem um Vivian, mas vamos de rango. Na lateral esquerda, simplesmente o nosso Cucurela, esse é brabo, e ainda faz a zaga. Então dá pra usar ele na zaga, caso a gente consiga outro lateral esquerdo, bom. Na direita, vamos com Oba. E agora? E agora? E aí, meu, Donnarumma. Vamos de Donnarumma, tá? Ah, tem o Ederson também. Como o Ederson tem uma classificação geral maior, ele vai ser o nosso goleiro. Precisamos de um zagueiro. Blank, 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 ok, gostei. Então o Blank aqui agora é focar no meio campo central, em cartinhas boas. Mas tô achando que não vai rolar, hein. Tô achando que esse time aqui vai de arrasta, amigos. Infelizmente ele não vai aguentar, porque ele não está entregando o que a gente espera. Muciala, aí entregou, hein. Entregou muito, ó. Toma, Muciala 95, Ramírez 96, bem interessante aquilo ali. Agora começou a aparecer muita cartinha normal, né. Este é o grande problema. Aqui eu vou pegar o Puskas, porque o Cruyff sempre aparece carta dele em 97 ou 98. Olha a Hansen Tots, eu acho que é a primeira vez que eu consigo a Hansen Tots. Quase certeza, tá. Quase certeza. Eu já consegui a 99 dela. A Tots eu acho que é a primeira vez. E aí a gente faz o seguinte, né. O Best vai pra esquerda e a Hansen vem para a direita. Ela é braba. A Hansen é diferente. Lineker... Ah, não vai vir o Neymar, não? Será que ia pedir muito e aí? O Neymarzinho? Três cartinhas faltam. Xabi Alonso e Marquinhos. Caramba, velho. Eu vou pegar o Xabi Alonso. A gente tem que arrumar isso aqui, ó. Agora, se me aparece um Neymar e 99, eu vou pro jogo, tá ligado? Mas assim, aí tem que fazer a parte dela, né. Tem que mandar. Primeira tentativa. Não deu certo, amigos. Vamos pra outro time. Bom, sem 4x3 agora, tá. Mas pegamos outra tática aqui pra ver o que rola. Ela tem um meio campo ofensivo. Vamos com ele, o coxa. E a gente vai pro ataque agora já de cara. Vou pegar o Danjuma. E o outro atacante vai ser... Meu Deus do céu! Assim não! Meio campo central. Temos o Modric. Beleza, o Modric ali já dá uma acalmada nos ânimos ainda assim. É muito fraco. Perto que a gente tem agora. O Petit, sim. Esse já é um nível muito acima, 96. E do lado do Petit, temos aqui o João Neves, interessante também. Então, dois meio campis. Três ali com o Modric, vai. Bons jogadores. Primeiro zagueiro. Renard. Segundo zagueiro. O que Donnie vai mandar? Boa! Van Dijk e Tots. Van Dijk e Tots. E da direita, a gente vai de bronze. Já na esquerda, temos aqui o Stupinha. E fechamos com quem no gol? Schumacher. Esse é bom. Esse é diferente. A gente tem, então, algumas cartas aí boas, né? Mas a gente tá com um foco só, gente. E olha, veio o Oblak. Dá até pra escolher, mas aí o Schumacher fica na vaga. Stones, 97. Crack. Crack da bola. Toma. Zaga fechadíssima. Agora sim, os laterais não estão... Peraí, peraí, peraí. A esquerda tá boa sim. Falta um bom direito ali, mas tá de boa também por enquanto com a bronze. Ah, e aí começou a entregar, hein? Scherke, Charlton. Hendrick gosta. E o Rodri. Eu acho que eu vou de Rodri, hein? Vou pegar o Rodri. E aí vai sair o Modric. Foi mal o Modric. Desculpa. É, 95, cara. Agora temos aqui outra volante, né? Boa. 93. Olha ele de novo, cara. Inacreditável. Parece que quando eu consigo uma vez o jogador, ele vem logo em seguida de novo. Igual o Cristiano Ronaldo. Igualzinho o Cristiano Ronaldo. Vamos botar o Messi fofo aqui, vai. É o nosso amigo Messi fofo. Toma. Cara, interessante, hein? Se a gente conseguir mais um atacante bom e um meio campo ofensivo... Marquinhos ainda mandou um zagueiro brabo. Cara, mas aonde que o Marquinhos vai jogar nesse time? Me diz. Aonde que ele vai jogar? O que eu posso fazer é pegar o Marquinhos, botar o Stones lateral direita. Apesar de não ser tão rápido, é um lateral mais defensivo, né? E bota o Marquinhos no lugar da bronze. Agora a gente precisa de um atacante, mano. Que coisa linda. Eu vou pegar a pop pra garantir o ataque, tá? Tirar o Danjuma lá, nada a ver. Valeu, Danjuma. E bom, se a gente conseguir um meio campo ofensivo melhor, seria o bônus, né? Seria assim... Nossa senhora, cara. Olha aqui. Tá entregando tudo e mais um pouco. Que que é isso? E tem até o Dembélé que eu não testei ainda, velho. Tem até o Dembélé que eu não testei ainda. O que eu poderia fazer é fazer a dupla de ataque com Messi e Dembélé. Ou então pegar o Frimpong e fechar nossa lateral direita lá, né? E aí, mano... Olha que doideira. Que doideira. O Stones voltaria pra zaga e o Marquinhos ia pro banco. Nossa, mano. Difícil, né, velho? Difícil, mano. Eu já testei o Frimpong algumas vezes. Então eu vou deixar ele de lado hoje. Dói. Dói no coração porque é 99. Mas vamos com o Dembélé. Vou botar no lugar da pop. E no fim... Ô, louco. Nossa, que coisa linda. Olha. Agora eu me arrependi de não ter pego o Frimpong. Porque eu ia conseguir 3,99 no time, cara. Eu ia conseguir 3,99 no time. Meu Deus do céu. Tudo bem, tudo bem. Faz parte. Ô, louco. Ainda entregou o Roberto Firmino aqui. Então, vamos ver essa tática aqui, mano. 4-1-2-1-2. Uma tática pra gente dar atenção. Não veio o Ney, mas veio o Messi de novo. A gente tem que ir pro jogo. Tem o Messi, Dembélé. Tem a Sawa ali. Japonesa, brabíssima. Cara, que doideira, velho. Que time. Em 96 de novo, tá? Mano, que dia pra fazer draft, hein, amigos? Que dia pra montar draft. Então, esse é o nosso time aí. Vamos testar esse ataque. Eu tô curioso demais pra testar esse ataque. Vou pegar o Milito. O Messi vai ganhar ali dois pontinhos de entrosamento. E bom, vamos assim. Vamos pro jogo. Tá todo mundo esperando um grande jogo. Se segura a segurança. Apita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa. Como é que o Vieira tem coragem de tirar a bola do nosso Messinho, fofo? Você tá de sacanagem. Eu vou tomar gol com essa zaga assim agora? Já de cara? Tem um toque nervoso, hein? Não, calma lá, amigo. Segui a onda aí. Tô maquecendo aqui ainda. Jogando fora de casa, tá na tela. Não, tá impedido, será? Ah, tá impedido. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ai, pegou. Não. Ai, ai, ai. Tô louco. Uh. Pênalti. Será? Nossa, o Júlio falta, mano. Falta pra eles. Tem uma boa chance aí na bola parada. Vamos lá, vamos cuidar pra não fazer besteira aqui, né, Luquinhas? Demora pra decidir o que ele vai fazer da vida. Tô louco. Ousado, né? Só pro Messi. Ai, eu vi que ele saiu com o goleiro. Tentei bater no cantinho. Quase deu certo. Vamos lá. Bom, deu. Vai sobrar aqui. Pô, deu uma pedrava estranha o Capo de Vila, mano. Caneludo, velho. O que foi isso? Agora tá impedido não, hein? Tem profundidade das costas que bola. Toma. Dembelezinho. Dembelezinho. Já valeu a pena ter escolhido ele. Frieza do nosso Dembele. 98. Um tapa na cara da sociedade. Dembele ganhou carta 98, tá? Pelo menos deixou o dele aqui no jogo. Boa jogada. Ai, na hora do giro pra chutar, foi desarmado. Boa bola, hein? Vai, time. Chute bloqueado. Ah, não. Os caras ficaram olhando, mano. Quando a bola... No primeiro rebote ali. Para. Tomar um golzinho desse é sacanagem, mano. Para. Não, eu não admito, mano. Aquela bola ali... Besteira, velho. Besteira. Comece. Valeu a pressão, já perto do gol. Nossa senhora. Atenção, bateu. Para na zaga. Meu Deus do céu. O que é isso, cara? Você fez alguma coisa? Para a gente não fazer o gol? Tomamos virada, gente. Não é possível, cara. Sério. Nossa zaga com 2,97 está tomando banho assim. Desarme no ataque. Atenção. Faz o gol. Faz o gol. Calma lá. Estamos chegando mais. Estamos jogando mais. Não podemos perder assim. Cara, será que o Van Dijk... Aí, Van Dijk. Esse é o lance de Van Dijk. Chega assim, rouba na moral. A bola no Messinho. Nossa, o Roder ali nada a ver. Nada a ver o Roder aparecendo assim, todo lento. É mais fácil ter ficado com o Messi com a bola. Olha o presente que eu dei, mano. Viajei. Estou viajando demais na marcação nesse jogo. Olha isso, cara. Que sorte. Que sorte. Olha. Mano. Para tirar a bola, tem que fazer o impossível. Dembélé fez a bola. O louco. Desarme preciso na área. Pode fazer para desempatar. Ai, mano. Tem sobra. De novo, travado. Ele defende bem. E, Marquinho. Vamos tomar. Boa. Cadê o Debele lá na área? Olha isso, olha o gol. Pegou. Pegou, velho. Pegou de novo na zaga agora. Toma. Vai, meu goleiro. Pega, pega, vai. Pega a bola. Pega a bola. Vai. Vai. Tá maluco. Goleiro bugado. Messi está se mexendo muito bem nesse longo tempo. Toma. 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 Vai embora agora, é? Assim? Ou vai mexer no time? É, agora pediu a conta. Foi embora. Não aguentou a pressão do Messinho. Mano, ele já estava com 15 finalizações contra 8. Mas ele estava jogando direitinho. Ele defendia bem. Mas não teve jeito. Não segurou o Messi. Meu nome é Gustavo Villani. Tem um aqui ao meu lado nos comentários. Time bom, hein? Ataquezinho da hora. Vamos esperar muita dedicação dos atletas em campo. E um jogo bem movimentado, Villani. Vamos à escalação do Founders. Pô, louco. Vem no carrinho nervoso. O jogo já começa corrido. Jogada. Dembélé. Defesaça do Alisson. Boa jogada. Rodri. Ai, deixou o braço e pegou. É o Stones. Ah, Stones. Para. Bora para o Dembélé. Oh, Messi. Pegou o Alisson. Três defesas já impossíveis do Alisson. Dembélé cruzou. Messi. Mentira, velho. Nossa, o que foi isso, mano? Que doideira. Esse jogo está muito rápido, cara. Que doideira. Falta. Seu do Falta no Juiz não deu, hein? Quase tomamos. Nossa, que chute horroroso. Olha o perigo. Tomamos, tomamos, tomamos. Quem não faz, leva, né, gente? É aquela história. Quem não faz, leva. Tivemos chance. O goleiro dele fez milagre. Tudo bem. Avança com a bola dominada. Pô, louco, mano. Duas faltam no Messi. E o Juiz não deu, cara. Um carrinho por trás, literalmente, no Messi ali. Pô, Messi. Muito forte, mano. Ele não tem o play, saiu plus de cavadinha nessa carta. É a outra que tem. Pô, cara. Que isso, mano? Agora eu acho que tem normal, velho. Golaço. Golaço. Jogar bem trabalhada, mano. Que isso. Estava merecendo já, né? Estava merecendo. Linda enviada de bola. Inacreditável. Vocês viram que a bola desviou e entrou, mano? Boleia pra fora. Batendo no meu jogador, ele matou o goleiro e entrou. Eu tava aqui, mano. Esse lance não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Ele faz o passe. Primeiro que o meu lateral foi mal. Olha isso, o azar agora. Nossa senhora. Tem que remar de novo, hein? A gente custou empatar, porque o goleiro dele tá catando tudo, simplesmente. Boa jogada. Ah. Fiz o que ele queria ali. Boa jogada. Ah. Que pecado, mano. Boa jogada. O Messi, qual é, velho? Mandei chutar, se atrapalhou todo. Esse cara tá com sorte, não tá inscrito, mano. O Alisson dele tá catando muito. Que bolão, hein? O coxa dele tá jogando como o Messi 99. Vai tomar banho, acertar um chute desse. É, amigos. Infelizmente, não vai rolar. Esse jogo é aquele que a gente joga melhor, mas não tem jeito. O cara é bom também, beleza. Mas, assim, o que a gente empilhou de chance perdida não tá inscrito. E aí bate aquele desânimo. Olha isso, bola nas costas. De novo o coxa. Vai fazer o gol? Para. Voltou pra ele. Só assim que fazer gol, mano. Que isso. Tá maluco. Toma, toma. Dois, então. Toma dois assim, então. Vai, Alisson, vai. Toma dois de cavadinha pra você aprender. Tá bom, prorrogação. Vai, Messi. Ah, mano. Sempre quando eu tô pra fazer o gol. Que é pra ficar na frente. Acontece isso. No começo o jogo tava 0x0. O goleiro dele catou tudo. Aí agora que eu ia ficar na frente do placar, o Messi perde um gol que... Né? O Messi 99 não vai errar um chute assim. Jogado. Ai. Ninguém chega. O ataque vai saindo. Perderam a bola. Parecia um bom ataque. Pô. Que sacanagem. Não, Schumacher. Estica o braço, cara. Estica o braço, meu goleiro. Que isso, mano. Que tristeza, velho. Não é pra gente ganhar esse jogo. Não adianta. Mano, olha isso. Olha, mano. Olha isso. Um meio, praticamente. Toma. Toma. Messi destruindo. Cara, jogadaça do Messi. O goleiro dele dava pra ter pego? Não sei. Talvez sim, mas o Messi fez. Olha lá, como ele sai da... Nossa, a gente saiu do carrinho na hora, mano. Com o playstyle plus da técnica. E aí, chutou bem demais. Não. Não, só faltava. Bugado. Bugado. Que isso, o coxa? Que isso, mano. É o coxa 99 esse? Só pode. Era todos os chutes que ele deu com o coxa foram gols. Sem zoeira. Final de jogo. Mas é aquela coisa, mano. Não importa o que eu fazia aqui, eu não ia ganhar. Esse jogo não era pra eu ganhar, cara. Pelos gols que ele fez. Pela quantidade de chutes que a gente deu em cima do Alisson. E o Alisson catou muito. Mas foi da hora demais. Isso que importa. E que time a gente montou, hein? Que time montamos hoje aqui, rapaziada? Tamo junto. E até mais.